Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, se não tiver, vocês tenham pelo menos determinação de fazer ficar. Vamos lá? Qual é a dica de hoje, Lili? É uma dica rápida, tá super tendência e é sempre um sucesso para as francesas, tá? Para as gatinhas, porque a dica de hoje é a tiara de gatinha, gente. Já fiz ela aqui com LED, já fiz ela de feltro, já fiz ela de lunita. E agora, trouxeram essa novidade, que é esse saquinho do plástico cristal, né? Já prontinho para poder a gente estar trabalhando. E olha que coisa mais linda. Fiz essas de fruta, as neões, tá? Essas daqui são algumas reposições que muitas já foram, tá sendo sucesso, graças a Deus. E que continuem, porque é tendência agora, né? Verão, carnaval, e tá muito linda, gente. Veio para ficar. Então, ó, é um ótimo investimento. Fica linda na cabeça da princesa, tá? Então, vamos lá? Sem demora, porque a dica de hoje é maravilhosa e é fácil de fazer, tá? Para fazer essa tiara, o que nós vamos usar? O parzinho da orelhinha, já vem assim, ó. Tá vendo? Nós vamos preencher, igual é feito com saquinho piscina. Um pacotinho de lantejoulo, eu vou encher as duas, tá? As duas orelhinhas. Aqui tem 5 gramas, gente. Eu peguei aqui, que é opcional, o fimo de frutinha, o arquinho já encapado, tá? Esse arquinho aqui é o flexível. Gente, tem diferença do flexível por inquebrado. Inquebrável. Bom, aqui pena para vocês que não vai aparecer no vídeo a cor real dessa fita, mas ela é muito linda na mão. E dois pedacinhos da fita número 5 de 15 centímetros, tá? Serão dois. E fita número 2 para o acabamento. Então, ó, vamos começar pelo laço? Você vai pegar a fita, dobrar ao meio e vamos selar as pontas. Agora, eu vou pegar aqui no meio, fiz essa dobra, ó, desse jeitinho. Nós vamos virar ali, ó, tá pra dentro. E vamos fazer uma linhava aqui, ó, um, como se estivesse costurando o laço gravatinha, bem em cima da linha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu entrei com a agulha e tô saindo. Eu vou lá, ó. Fechei. E vou voltar. Prontinho. Agora, nós vamos cortar a linha. E eu já vou selar aqui, ó. Finalizar. Um pouquinho de cola quente. E fita número 2. Eu não vou apertar a fita número 2, não, tá? Eu só vou envolver. Ali, ó. Prontinho. Prontinho. Bora. Agora. Passar cola quente aqui. E vou finalizar. Pra parte de trás, tá? Esse acabamento aqui vai ficar escondido. Tá vendo, ó? Ali. Vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, eu vou pegar, ó. Vou trazer aqui. Unindo, tá? As duas pontinhas. Nós vamos fazer um novo alinhado. Ali, ó. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Esse daqui, ele já vai pegar com duas fitas, né? Puxei. Ó lá. Fechei. E vou voltar. Eu volto por dentro mesmo, tá? Pra fazer um ponto limpo. Ó. Dessa forma. Aqui, ó. Eu vou começar. Pra fazer o acabamento do mesmo ladinho. Que a fita tá do outro lado, tá? Ó. Passei cola. E vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz ali. Do outro lado, eu vou fazer desse. Oscilar. Aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola. E vou finalizar aqui. Prontinho. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Com dois acabamentos, ó. Agora, vamos preparar a orelhinha. Esse aqui, eu vou fazer e já volto. Agora, nós vamos para a orelhinha, tá? Ó. Vou abrir a embalagem aqui. Com cuidado pra não rasgar. Tá? E deixar essa parte aqui. Acreditem. Se esse plástico rasgar, entorna. Vou fazer um corte. Eu gosto de aproveitar. Que tá no saquinho, tá? Pra poder já ir preenchendo. Ó. Chegou a cair uns aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui. Essa pinça de pressão pra apoio, tá? Só pra abrir a orelhinha. Porque não é legal assoprar. Eu já vi a Luna fazer isso. Chegar. Um plástico piscina. E assoprar. E isso acaba entrando vapor. E depois interfere. Então, gente, ó. Vou colocar um pouco de lantejoula ali. Por isso que eu já deixo no saquinho. Vou colocar a metade. Vou colocar um pouco de lantejoula ali pra poder espalhar bem. Deixa aqui. Vou fazer o mesmo com a outra aqui. Essa daqui já tá preenchida. Essa daqui também. Vou colocar esse restinho. E... Ok. Caiu um pouquinho sobre a mesa. Já já eu vou catar pra colocar ali dentro. Vamos lá. Vamos espalhar agora. O fim, ó. Eu vou abrir. Vou espalhar. Agora eu vou pegar aqui, ó. Você pode fazer isso com pinça também de sobrancelha, tá? Eu gosto de ir colocando, tá vendo, ó. Dá pra fazer isso também com aquela pinça em cima. Eu gosto já de colocar nas posições que eu vou querer que fique. Ali. Mesmo que depois saia um pouco do lugar, tá? Porque o normal é sair. Vou colocar três ali na frente. E duas aqui atrás. Prontinho. Mesmo que eu vou fazer desse lado aqui. Então, ó. Três. Eu vou deixar só essas daqui mesmo. Então, vamos finalizar, meninas. Ó. Pra fazer o acabamento, eu vou trabalhar com dois tipos de cola. A cola T6000. E a cola Kate. Isso é só pra garantir, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Tá vendo? Tem uma sobra. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cortar. Rente ao lacinho. Aqui, ó. Tá bem retinho aqui. Vai sobrar isso aqui. Agora, eu vou pegar e vou selar. Só fazer isso aqui. O plástico já derrete. E acaba colando. Aqui, eu vou passar um pouco de cola T6000. E vou passar do outro lado também. E vou passar cola quente. Isso aqui, gente, é pra garantir, tá? Ó. Cola quente. E cola quente. Agora, nós vamos colocar o lacinho com a costura pra baixo, ó. Ó. Centralizando... Essa parte aqui, ó. Do acabamento. Aí, é que você tira o excesso da cola, tá? E vai ficar dessa forma aqui. Vou fazer novamente com o outro lacinho pra vocês verem, ó. Eu vou pegar... Vou colocar a tesoura bem retinha ali, ó. Se você colocar a tesoura bem retinha, ela já vai, ó. Ok. Vou pegar o isqueiro. Vou selar as pontas. Vou pegar a cola T6000. Vou botar aqui. Aqui. Os dois lados. Isso é só pra garantir, tá? Eu prefiro a mais do que a menos, ó. Prontinho. Aquela... Aquele acabamento da parte da fita virado pra baixo. Vou entrar com o lacinho ali, ó. E vou fazer isso aqui. Não tem mistério. Viu? Ok. Se ficar algum excesso da cola, você vai tirar, tá? Prontinho. Agora, vamos para as medidas que nós vamos colocar as orelhinhas, tá? Então, ó. Aqui, eu tô usando essa tiarinha. Eu vou pegar o 14 centímetros. Vou pegar bem aqui no meio dele. Vou segurar com a minha unha, tá vendo, ó. Aqui é o 14,5. Passar um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Vou colocar a primeira orelhinha centralizando, ó. Dessa forma aqui. Deixa secar um pouquinho. Então, vamos pro outro lado. Novamente, vou colocar a unha. E, ó. Vou colocar um pouquinho de cola quente. Passo pra lá e pra cá. E vou colocar a outra orelhinha centralizando novamente, tá? E conferindo se não tem nenhum excesso, tá, gente? Da cola. E vou deixar secar um pouquinho. E está aqui mais uma super dica pra vocês. Olha, gente. Não é pra surtar. Se nós surtamos. Imagina as crianças. Mais uma super dica. Espero que vocês façam. Que vocês gostem, gente. De produzir. Mas também de vender. Que vocês sonhem. Que vocês se encontrem. Que vocês aproveitem esse ano que está aí, ó. Começando. Pra colocar os seus projetos pra fora. Pra poder sonhar e realizar. Bora movimentar. O que não pode é desistir nem ficar parada. Então, vamos lá? Vocês na próxima dica. Lili, qual vai ser a próxima dica? Eu vou mostrar pra vocês em primeira mão. Olha isso aqui. Isso aqui vocês já devem ter visto. E olha aqui, gente. É assim mesmo. É pra surtar. É pra fazer sucesso. É pra encantar. E aí, gostaram? Comenta aí. Quem vai ver essa dica. E pra isso, ativa o sininho. Se inscreva no canal. E se você não receber a notificação. Corre aqui e confere, tá? Porque amanhã, no dia 12 de janeiro, esse modelinho aqui, ó, vai tá aqui pra vocês também com inspiração escolar, tá? Beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.